Centro Comunidade Cova Lima continua esforço onde promove o efeito da liderança e o futuro. A Organização Centro Comunidade Cova Lima realiza encontro geral anual para a rua Nulu Resimida com nova atividade que foi realizada durante o fulano de julho de rua Nulu Resimida e de agosto de ano. Diretor Centro Comunidade Cova Lima, Alberto de Jesus Barros, explica a Organização Ije Plano, Odeo Reforça, não promove o efeito da Cova Lima e a parte da advocacia não liderança Ije Futuro. A Organização Ije Plano, Odeo Reforça, não promove o efeito da Cova Lima e as atividades de novosamento durante o ano. A Organização Ije Plano, Odeo Reforça, não promove o efeito da Cova Lima e a transparência para o público, para o governo, para a comunidade de Cira e para a comunidade de Cira, não promove o nome durante o Centro Comunidade de Hala. O objetivo é ser uma forma de estrutura, como o Conselo Centro Comunidade Cova Lima Lima. Como o Conselo Centro Comunidade Cova Lima, participa o representante presidente de autoridade município, a autoridade de segurança no autoridade local que inclui juventude e município Cova Lima. O Conselo Centro Comunidade Cova Lima é o município da Cova Lima. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário.